Essa viga aqui, ela tem um comprimento de 10 metros, tá? Então, quanto que vocês acham que ela tem de altura? Fica logo essa primeira pergunta aí pra vocês. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá? Sendo que o primeiro apoio dela é ali com 7 metros e meio. Então, calculando 10% do vão, essa viga aqui, ela tem 75 centímetros de altura. E, Tatiana, então, aquele é outra parte. Se ela tem ali 10 metros, o primeiro apoio dela, 7 metros e meio, fica restando ainda 2 metros e meio. Esses 2 metros e meio, ela continua que tem o próximo apoio lá na borda, tá? Sendo que essa viga aqui, ela é uma viga semi-invertida, tá? Então, nós ainda temos 15 centímetros pra cima. O que é uma viga semi-invertida, Tatiana? Uma parte dela, ela fica na parte superior da viga e a outra parte, na parte inferior, que é essa daqui, tá? A contra-flecha aqui, nós estamos fazendo um projeto, contra-flecha aqui são de 5 centímetros do eixo, tá? Então, nós temos essa contra-flecha aqui de 5 centímetros, ok? Então, vou mostrar aqui pra vocês todo o escoramento. É esse apoio aqui que eu tô falando, ó. Primeiro apoio dela, tá? Engasta nesse primeiro apoio aqui e depois os outros 2 metros e meio, engasta ali naquela viga. Ficou um trabalho impecável, tá vendo? E é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha e ativa o sininho aí das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração de vocês.